Olá, estamos iniciando mais um programa A Velha Nova Friburgo. Ao meu lado, o produtor do programa e professor de história, Carlos Arnaldo Berbert. E hoje o nosso convidado é Carlos Alexandre Fajardo Viana, mais conhecido em Friburgo como Fajardo. E hoje o Juca está bem à vontade, né Juca? Porque o assunto é futebol, né? Fajardo, seja muito bem-vindo aqui ao programa A Velha Nova Friburgo. Você, assim, a gente tem mais ou menos a mesma idade, então não vou falar que a gente está falando muito da velha Nova Friburgo, não, porque senão, eu confesso, volta muito atrás. Mas olha só, a gente vai falar da sua carreira como jogador de futebol, que na época se falou muito em Nova Friburgo, né? Se falou muito porque você, uma pessoa de Friburgo, é convidada para times de futebol do Rio de Janeiro, você também foi para o exterior, a gente vai falar um pouquinho da sua carreira e do contexto da época, que é muito diferente do atual. Apesar de não ser muitos anos, né? Você está com 56 anos, né? Mas hoje em dia os pais até empurram os filhos para uma carreira de futebol, assim como de ator, assim como de modelo, mas na sua época você teve uma série de problemas, de barreiras com relação à sua família, né? Bom, então seja muito bem-vindo, eu queria que você apresentasse inicialmente. Você nasceu em Friburgo? Eu nasci em Friburgo e fui criado até os 10. Primeiramente, eu queria agradecer a Juca o convite, uma pessoa que eu gosto muito. E a gente está até meio distante, né, Juca? A gente estava sempre anucar outras juntas. E às vezes, para dentro de Friburgo, a gente servia poucas pessoas, as pessoas poucas, né? Porque a gente, cada um tem sua vida, mas eu quero deixar agradecer. Estou muito honrado e orgulhoso de estar aqui no seu programa. Eu nasci aqui em Friburgo e fui criado até os 10 anos de idade, São Sebastião do Alto, onde até hoje minha mãe reside. Eu tenho um sítiozinho lá, eu vou lá eventualmente. E fui criado aqui em Friburgo, juntamente com o meu pai e minha mãe, e minhas irmãs já estavam no Rio de Janeiro. Nós moramos até junto, numa parte, na mesma rua ali, né? Na Henrique Zamite. É, foi um sítiozinho. Estudei ali no Anchieta a minha vida inteira. E dali comecei a jogar futebol no Grêmio. Tá? E eu tive uma carreira muito rápida, assim, né? Que aos 15 anos eu me profissionalizei pelo Friburguense. Já com 15 anos eu era jogador profissional, titular e capitão de time. Mas vamos por parte. Você com 15 anos, então, você já foi... Como é que você foi descoberto, assim, como jogador de futebol? Na verdade, tudo comigo sempre aconteceu muito rápido. Eu sempre joguei bola com pessoas de maior idade. Você jogava onde aqui em Friburgo? Qual campinho? Eu joguei... Tinha um campinho perto da nossa casa, né? Ali na Henrique Zamite. Jogava ali no Anchieta. E no Grêmio mesmo, onde eu tinha campeonato da cidade. E, posteriormente, eu fui para o Fluminense, que hoje é o Friburguense, né? E eu me lembro que, antigamente, as equipes grandes do Rio de Janeiro, eles vinham fazer pré-temporada aqui em Friburgo. Flamengo, Vasco. E em uma dessas vindas do Fluminense aqui a Friburgo, eu e mais dois companheiros de futebol, fomos completar a equipe do Fluminense, do Rio Profissional. Era conhecida a máquina Fluminense, que era a Rivelinho. Era um time muito forte. Quer dizer, então você já estava nesses clubes, assim, semiprofissionais, né? É, eu joguei no Friburguense. Era um clube amador. Depois se profissionalizou. Foi ali que você foi descoberto. É, ali até a primeira equipe profissional do Friburguense eu joguei. Inclusive, até o clube mudou de nome de Fluminense para Friburguense, porque você, no mesmo estado, não pode ter dois clubes do mesmo nome. E já tinha o Fluminense do Rio. Já. Então, como eu jogava na equipe de base do Fluminense na época, e precisava completar o treino do Fluminense do Rio, eu treinei com eles. E eles gostaram muito de mim, entendeu? E me chamaram para fazer parte da equipe principal do Fluminense. Ou seja, eu ia para o juvenil, primeiramente, e depois para a equipe profissional. Só que eu tive um problema, né? Porque a minha mãe não aceitou de jeito nenhum. Nós vamos falar sobre isso. Eu pedi o Juca para fazer a sua saudação, né? Ah, sim, Janaína. Que bom, Fajardo, tê-lo aqui, porque você é uma das pessoas mais queridas nessa vida esportiva de Friburgo, desde que você apareceu como craque, né? E isso lá se vão aí uns 30 anos, né? Mais até um pouco, né? Então, e a gente sempre teve uma admiração muito grande por ele. Eu fui amigo do pai dele, ele está dizendo do sítio, e o pai dele era cliente nosso no Banerj, e a gente se relacionou desde que eles chegaram a Friburgo. A Beatriz, nós fomos companheira, a mãe dele, foi minha companheira também como professora. A tia dele, Solange, foi minha amiga e diretora no Colégio Nossa Senhora das Dores. Então, a gente acompanha essa trajetória vitoriosa do Fajardo há muito tempo. E é interessante, Janaína, que além dele ser sido um bom jogador de futebol, ele, pelos problemas que ele teve de contusões, ele se tornou um preparador, um técnico. E ele prestou, na minha opinião, à cidade de Friburgo, um trabalho muito importante, que é a formação das escolinhas de futebol. Porque a escolinha de futebol do Country Club, ao longo desse tempo todo, é um destaque devido ao trabalho feito por ele. Não só um trabalho esportivo, propriamente dito, mas um trabalho social, de educação, de tal maneira que essas crianças que se formaram nessas campos de pelada e nessas escolinhas da cidade, a partir do Cautra ali, elas foram se espalhando pela cidade e todos eles tiveram a mesma conduta de fazer uma formação social. O esporte educa. Então, a gente vê isso no Friburgo, no Serrano, no Conselheiro, no Grêmio, na Lagoa, em todos os lugares da cidade, a gente vê não só a formação esportiva, mas uma formação fajada. Que eu, como desportista também, eu fico muito feliz em poder estar aqui fazendo uma entrevista com você e te reconhecer como um grande serviço prestado à nossa cidade nessa área educacional e esportiva. Obrigado, gente. E aí, Fajardo, você é filho de uma educadora, sua mãe é professora, e seu pai é uma pessoa do interior, agricultor e tal, como você colocou. Então, quando você começou a sua carreira, que você já começou a ser cooptado para alguns times, você teve uma série de barreiras. Isso que eu queria que você contasse. É, acontece o seguinte, minha mãe sempre mudou pela educação. Então, ela não aceitava que eu fosse alguma coisa... Eu tinha uma formação, entendeu, universitária. Você jogador de futebol naquela época era uma coisa... Naquela época não era... Marginalizada, né? Exatamente. Não era como hoje em dia, né? Tão valorizada até. Então... E a gente não está falando de tantos anos assim, né? Exatamente. São três décadas que dão uma diferença. E, na verdade, também os meus pais, a minha família em geral, não tem nenhum esportista. Tanto é que meu pai e minha mãe nunca me viram jogar. Foi um choque para a sua mãe, né? Você estava contando. Sim. Aí, minha mãe... O Fluminense estava hospedado no Hotel San Suzy, e minha mãe e meus pais foram lá conversar, já que eles queriam me levar. Chegando lá, minha mãe fez um monte de exigências, entendeu? E era para a surpresa dela, eles aceitaram tudo. E, dentro dessas exigências, ela colocou... Como eu estudava no Anchieta... Você estava com 15 anos, né? Você estava com 15 anos. Ela... E a mentalidade da época, né? Nossa, era uma criança. Era uma criança. 15 anos... 30 anos atrás, né? 40 anos atrás. 40 anos atrás. Não, hoje... Era uma criança. Eu nem conhecia o Rio de Janeiro, para ter uma ideia. É... Hoje em dia, com 15 anos, você já é mais esperto. Muito mais. Aí, ela exigiu que eu estudasse no Colégio Santo Inácio, que é uma filial do Anchieta, né? É. E ficava... E, coincidentemente, ficava nas Laranjeiras. Fica nas Laranjeiras. Eles aceitaram tudo. No outro dia, o supervisor... É... Me disse, olha, está tudo certo. Nós combinamos, está de pé. Domingo Bosco, até um supervisor que foi muito tempo do Flamengo. Uma pessoa muito famosa na época. Só que o colégio tem que ser um ou outro, porque é no mesmo horário do treino. Ou você estuda, ou joga. Então, esse é o único que você não. Manda a sua mãe escolher qualquer outro colégio que não tem problema nenhum. Foi a senha dela. Ela, não, não vai mais. E eu, não fui. E... E eu sempre fui... Nós estávamos conversando. Família... Não foi de grande posse. Então, o Fluminense, na época, uma semana depois, me ofereceu um dinheiro que eu nunca pensei em ganhar, apesar de ser friburguense, para uma pessoa que não tinha nada. Eu não tinha mesado. Eu não tinha nada disso que as pessoas têm hoje. Me ofereceu um dinheiro que, para mim, nossa, estava ótimo. E minha mãe, para ela, estava ótimo. Eu estava em casa também. E o friburguense ainda era um semi-profissionalismo que treinava só na parte da tarde. Eu estudava de manhã no enxieto, treinava à tarde e ainda ganhava dinheiro. Para mim, estava... Eu pensava assim, estava ótimo. Apesar que foi um engano, porque o bom seria, realmente, se eu fosse para o Fluminense. E um mês depois, eu fui convocado para uma seleção brasileira de novos, que hoje existe sub-17, sub-15, sub-20. Antigamente, não. Era a seleção de novos e a seleção principal. E eu fui o único jogador convocado, e coisa que nem sei, acho que nunca existiu, uma pessoa do interior ser convocado para uma seleção brasileira de novo. com uma coisa, né? Chegando lá, nossa, eles ficaram apavorados que eu já tinha assinado um contrato profissional e estava preso e não poderia jogar numa equipe amadora, que era sub-15, como profissional. Tá certo. Então, eles acharam absurdo aquilo. Fajardo, vou só te interromper um pouquinho para a gente... Tem que fechar esse bloco. Daqui a pouco, a gente retorna com o jogador... O esportista, né? Fajardo, que fez um nome na época aqui em Friburgo, sendo convocado para jogar nos times do Brasil e do exterior. E daqui a pouco, a gente retorna com ele na velha Nova Friburgo. E daqui a pouco,